Aos 43 anos, Graciela está grávida do primeiro filho com Zezé de Camargo. Olha, eu vou contar aqui o que está na noticiadatv.org.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Graciela está grávida de Zezé de Camargo, os dois anunciaram nessa quinta-feira, dia 11, que espera o primeiro filho junto depois de inúmeras tentativas através de fertilização em Pítero, FIVI. A Graciela tem 43 anos, será mãe pela primeira vez, já o cantor e pai de Vanessa Camargo, Camila e Igor, têm três filhos no seu relacionamento com Zilu. Os dois fizeram a publicação no Instagram para comunicar a gravidez, nosso milagre, escreveram na legenda. Em um vídeo, Graciela desabafou sobre as dificuldades dos quatro anos que passou pelo tratamento para engravidar, mas sem conseguir resultado. A vida nem sempre é fácil, todos enfrentamos dificuldade em momentos que nos exigem superação e fé. Houve tempo em que eu me sentia perdida, sem saber qual era o próximo passo, ou se realmente deveria dar o próximo passo. Mas sem entender e compreender, eu acreditava e caminhava, disse ela. Queremos compartilhar com vocês uma bênção incrível que Deus colocou na nossa vida. Depois de tanto tempo, finalmente chegou o momento certo para nossa vida florescer, afirmou o cantor em seguida. Os dois mostraram fotos da outra som do bebê. Estou grávida. Essa é o nosso milagre, a prova de um Deus que sempre sabe o que é melhor para nós e que o tempo dele é perfeito. Completou Graciela e Lacerda.